A questão da mudança Mais uma vez você tentou e não pôde alcançar Mais uma vez você lutou Mas seu carro quebrou, seu time perdeu Você se esforçou e nada aconteceu Faz querer mudar A questão da mudança Não olhe pra trás Nunca perca a esperança Busque algo mais Enquanto a vida passa muitos passam por você Enquanto o tempo passa você tem que aprender A usar tudo aquilo que tem pra oferecer Mudar de postura o importante é saber Fechar a sua cara e encarar de frente Ter coragem e ser diferente A questão da mudança Não olhe para trás Nunca perca a esperança Busque algo mais Busque algo mais Se você sabe Se você sabe Ser diferente Ter amizade Ser diferente Ser diferente Se você sabe Se você sabe Se você sabe Siga em frente Se você não sabe É melhor vir com a gente Se você sabe Siga em frente Se você não sabe É melhor vir com a gente A questão da mudança A questão da mudança Não olhe para trás Nunca perca a esperança Busque algo mais Se você não sabe Se você sabe Se você não sabe É melhor vir com a gente Se você sabe É melhor vir com a gente Se você sabe Se você não sabe É melhor vir com a gente Se você não sabe Siga em frente Se você não sabe É melhor vir com a gente Se você não sabe Se você não sabe Se você não sabe Se você não sabe O que é isso?